Eu sou Alex Gomes e Deus me mandou te falar uma mensagem do seu coração para o teu. Ele só vai assumir o controle da sua vida quando você entregar todo o controle da tua vida para Ele. Sabe quando Deus vai assumir? Quando você aceitar que não consegue mais controlar. Já tentou de tudo? Deu errado? Quebrou a cabeça? Quebrou a cara? Tá dando tudo errado? Saiu tudo do teu controle? É hora de você parar e reconhecer que você perdeu o controle. Mas Ele quer tomar o controle novamente da tua vida. Calmar a tempestade. Cale-se o vento. Acalme-se as águas. Te dá cura. Você não pediu para Deus falar contigo? Olha Deus falando com você aqui agora. Meu filho, minha filha, eu quero assumir o controle da sua vida. Comenta aqui embaixo se essa palavra falou contigo. Porque quando você comentar e disser assume o controle, meu Deus, o Senhor vai assumir e vai colocar tudo no seu devido lugar. Feche os olhos. Deixa eu orar por você. Pai, essa pessoa te dá todo o controle da sua vida para ti. Assume, Senhor. E coloca tudo no seu devido lugar. Eu oro em nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilha essa mensagem com três pessoas em nome de Jesus.